Achilles Priezer reagindo a Amy Coulton Ah, mas esse é bom Não, eu quero mostrar o áudio, né? Ouve perto do microfone Eu gostei que o Di Deu play porque ele induziu que o Achilles é velho E não sabe apertar play E é verdade Olha a cara do bichão Tem legenda em... Em coreano Em coreano Roupa de frio no calor, é isso mesmo? Eu uso roupa de frio no calor Você tá ligado que o Coulton reagiu? No Play Music On o Coulton reagiu ao seu... Ah, é verdade É chumbo trocado É chumbo trocado É chumbo trocado